O Gebruel mandou 600 bits, salve Cold, qual que tu acha que vai ser o top 5 de jogadores da HLTV esse ano? Também, o que você acha do FreeVSM, hashtag FreeVSM? Manda um salve pro Kamui-chan. Pô, o top 5, pô, é meio difícil de falar, né? Eu acho que vai ser o Zayu, vai ser o primeiro, Simple o segundo, terceiro eu acho que fica entre Device e Nico, né? Terceiro e quarto, e o quinto eu acho que vai ser o Rops, eu acho. Mas o que que é isso? É tipo um ranqueamento, é como se fosse como eu fui o melhor do mundo, você tem um ranqueamento, né? Tá. Caralho, interessante tu saber quem que tu acha que vai ser, assim, de cabeça. É, a galera que ganha mais campeonato, a galera também que se destacou mais no ano, né? Então, provavelmente são esses cinco, né? Legal. E o que que ele falou mesmo? O que que você acha do FreeVSM? O que que é isso também? Cara, eu acho um delicado, o VSM foi um menino que ele, no jogo, quando você cheita e você é pego, você é banido, né? E quando você é banido, hoje em dia, as coisas estão, até que tá de boa, né? Mas ele cheitou quando ele tinha, acho que 13 anos, eu acho, né? E ele foi banido, e a Valve, ele dá um ban que você não pode jogar o Mundial, né? Então, você pode jogar todos os campeonatos, menos o Mundial. E antigamente, quando você tava banido, isso abriu agora, esses tempos agora, as organizações dos campeonatos também não deixavam os jogadores que estavam banidos jogar. E, como ele tem esse ban, né? Do próprio, da própria empresa, ele vai ter que, ele não pode jogar os Mundiais, mas os campeonatos ele pode jogar, pra sempre, eterno. Pô, pra sempre é foda, porque se você tem, com 13 anos, você tem 13 anos, você faz merda, tá ligado? Você é meio burro quando você tem 13 anos. Isso que é foda, né? Então, é foda, é foda de falar, né? Tipo assim, é injusto, é injusto, mas ao mesmo tempo, é foda de falar. É injusto, mas, por outro lado, é um exemplo. É um exemplo, é um exemplo. Porque, se você pegar, tipo assim, pô, você chutou com 13 anos, mas quem vai dizer que você não vai chutar de novo? Entendeu? Tipo assim, tem os seus poréns e os contras, né? É que com 13 anos é foda, com 13 anos é difícil falar. É, tipo, você não pode pegar e falar, pô, uma criança de 13 anos não vai cometer erros, expondo ela pra uma situação onde vale muito. É, mas aí tem seus pós e contras, né? Porque se você desbanha esse cara, aí você dá direito também pras duas pessoas que têm 13 anos, chitar também. É verdade, mas você pode chitar, pô, 10 anos de banho, tá bom. É. Não, eu acho que poderia ter um... 5 anos de banho. Eu poderia botar uma lei que você tem mais um, tipo, é, 5, 6 anos de banho, 2, 3 anos de banho, eu também acho, porque uma criança de 13 anos, às vezes, ela também me fez inconsciente, eu também concordo nesse quesito. Inconsciente não, fez de burro. É, de burro. Fez porque uma criança de 13 anos não me deu a consequência da parada. Mas, ao mesmo tempo, foi como exemplo, né? Foi o que eu falei, né? Tipo, porque já rolou casos já no CS que um cara cheatou num campeonato, entendeu? Isso é foda, tá ligado? Então, tipo, o cara tinha, pô, 18 anos, 19, não lembro, foi o Quigley, o nome dele, um jogador francês. Ele cheatou no campeonato e ele foi pego depois de 6 meses. Aí, porra, você ganhou um campeonato, ele ganhou um mundial, cara. Caralho. Então, pô, o cara ganhou um mundial, como que você volta atrás nisso? É foda, né? É foda. Acabou, o título tá lá, ganhou a premiação, tá lá. Se bem que voltaram atrás no cara lá que anda de bicicleta pra caralho, esqueci o nome dele. Pô, mas não tem como voltar atrás, porque é o seguinte, se você vai voltar atrás, se ele chutou do começo do campeonato até o final, você tem que refazer o campeonato. Não tem o que você fazer. Não dá pra você dar o primeiro colocado pro segundo colocado. Mutar o cara é mais difícil, entendeu? Querendo ou não, estraga o jogo, né? É o que a gente fala, estraga o jogo, né? Que pede a credibilidade, né? Isso é uma parada que não tem no jogo, na verdade tem no futebol, por exemplo. Só que quando o cheat é o árbitro que é comprado, né? Não é o cheat no jogo. Então, acho que é meio delicado. Isso é a teoria da consideração também, né? Não teve nenhum árbitro contrário, comprado no futebol, na história do futebol. Não tô falando que não teve. No Mundial nunca teve nenhum árbitro comprado no futebol. Não tô falando que não teve, mas aí falar que teve é outras 500. Tá, eu falo. Teve com certeza. Tá, tá. Tá.